Olá, meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos. Neste cenário do painel cultural, nós vamos voltar com as questões que a gente sempre teve no canal Critica Brasil no início, que era respondendo perguntas dos internautas. São várias perguntas, mas hoje nós selecionamos uma pergunta e é sobre essa pergunta que eu quero falar. Que é a pergunta... Qual é a pergunta, Moreno? A pergunta de hoje é que, Zé, como conversar com o Bolsominion? A pergunta é interessante, como conversar com o Bolsominion? Eu vou responder essa pergunta, mas antes de eu responder, se inscreva nesse canal, compartilhe o vídeo e, se possível, seja membro do canal Critica Brasil, que está todo dia aqui, às 14h15, às 18h30 e às 21h15, trazendo informação e novidade para você. Então vamos lá, como conversar com o Bolsominion? Para que a gente entenda como conviver e conversar com o Bolsominion, primeiramente a gente tem que entender o que é um Bolsominion. E o que é um Bolsominion? Automaticamente a pessoa vai dizer assim, o Bolsominion é aquele que votou no Bolsonaro. Não, não é assim. Nem todo aquele que votou no Bolsonaro é um Bolsominion. Mas todo o Bolsominion votou no Bolsonaro. Entende? É diferente. Então o Bolsominion é aquele que faz parte dos 14%, de acordo com o Datafolha, de que dizem tudo para o que o Bolsonaro fala, sim. Dizem sim, concordam com tudo que ele fala, acham que ele sabe estar certo em tudo. Ou seja, é 14% de seguidores absolutos de Bolsonaro. É aqueles que levantam o Bolsonaro e gritam mito, mito e continuam acreditando naquilo. Então esse seria o seguidor Bolsominion. É aquele que é capaz de bater, capaz de esfolar, capaz de dar um tiro em alguém que pensa diferente ou que critica o seu ídolo. Então o Bolsominion é comparável àquele seguidor de Hitler ou àquele seguidor de Mussolini lá na época da Segunda Guerra Mundial. Tanto é verdade que se você conversa com o Bolsominion, você vai ter uma série de dificuldades de conversar com ele acerca de coisas que não sejam do cotidiano, que não sejam jogar uma bola. Se você conversa de assuntos, por exemplo, mais complexos, política, religião, você já não vai ter uma boa conversa porque o Bolsominion é avesso a esse tipo de conversa. Ele não gosta de conversar sobre esse tema, ele não gosta de debater, ele gosta de discutir. Ele quer impor a ideia dele. Então quando alguém vem, Moreno me ajuda aqui, quando alguém vem com outra ideia e queira conversar com ele para que ele tenha uma opinião diferente, que ele compreenda, que ele se simpatize ou pelo menos se coloque no lugar do outro, já sabe que tem quase 99,9% de chance de não e ter resultado nenhum. O que acontece então? Como conversar com o Bolsominion? Nesse estado de como conversar com o Bolsominion, você tem que ter muito cuidado. Não é como conversar, mas o que conversar? O que eu vou conversar com o Bolsominion? O que eu posso conversar com alguém que não quer conversar? Principalmente, o Bolsominion é aquele que não lê, ele não gosta de leitura, ele não gosta de cultura, ele não gosta de programas inteligentes, ele gosta de porrada. Normalmente ele gosta de agressão e normalmente eu não preciso nem, sabe, envolver a questão psiquiátrica, psicológica ou filosófica para entender que o Bolsominion, principalmente o Bolsominion masculino, ele foi maltratado quando era criança. A gente percebe-se isso. Talvez ele tenha tido uma criação que não foi bacana, o pai foi ruim com ele, não teve, sabe, aquela disciplina de amor, teve uma disciplina de raiva. E ele gerou dentro dele uma espécie de raiva também. Parece que a agressividade está grandiosa dentro do coração dele. Então, quando você conversa com o Bolsominion, você nota, em primeiro lugar, um certo teor de agressividade. Eles são agressivos. E essa agressividade não é só agressiva da violência. É agressivo nas palavras, é agressivo no pensamento, porque todo o Bolsominion tem um pensamento fechado. É aquilo assim, ó, já é isso aqui, são as respostas prontas, é isso, pronto e acabou-se. Você tem uma ideia, na época do fascismo, na Itália, eles viam no Bolsominion uma espécie de guia, sabe, o meu guia, Alice, faz menos barulho aí, por favor. Uma espécie de guia, uma espécie de salvador da pátria, uma espécie de pessoas que iam trazer para ele a esperança de tudo que ele havia perdido, de tudo que ele tinha deixado para lá, assim, perdido, de tudo aquilo que ele, sabe, não ficou feliz, ele achava que na pessoa do Mussolini ele ia conseguir tudo isso. O Mussolini, para ele, era o líder, era o Deus, era Jesus, era a pátria dele. Então, quando as pessoas, elas veem o Bolsonaro, que são ligadas ao bolsonarismo, ao bolsominion, ela vê no Bolsonaro a figura de um Deus, ela vê no Bolsonaro a figura de um ente, assim, sabe, espiritual, que vai resolver o problema de todo mundo, que esse ente espiritual, talvez, sobrenatural, ele tem um poder nas palavras de mudar a atitude, de mudar ações, ele vai mudar, as pessoas, a partir de que sigam o Bolsonaro, não vão mais ser gay, a menina não vai ser lésbica, o cidadão vai ser um homem de bem, ou seja, basta que olhem para o Bolsonaro. Era típico daquilo que a Bíblia fala da serpente, porque Moisés ergueu uma serpente de bronze, para quem olhasse para a serpente se curava. É mais ou menos isso, os bolsominions acreditam em que olhando para o Bolsonaro, em dizendo tudo sim para o Bolsonaro, e seguindo tudo aquela cartilha que o bolsonarismo prega, eles vão encontrar a cura, a cura para muitas coisas, tanto é que o bolsonarismo, ele odeia gay, ele odeia casamento gay, ele odeia esse nome de diversidade, ele inventou essa forma de, a ideologia de gênero, porque ele acha que na cabeça dele, se a gente bater forte nessa questão da ideologia de gênero, da ideologia de gênero, então as pessoas vão odiar e vão acabar odiando. O objetivo deles é fazer com quanto mais gente odiar certas coisas, melhor. O objetivo deles não é pacificar, não é fazer justiça, do tipo, olha, vamos pacificar, não, o jeito deles é o seguinte, vamos ser agressivos, vamos matar, vamos eliminar, então se tem muito gay, nós vamos falar mal de gay, nós vamos dizer que ser gay automaticamente é ser contra a religião, e automaticamente as pessoas que são religiosas, elas vão contra a ideia do gay, a ideia de qualquer coisa que ligue-se esse nome LGBT. Por exemplo, eu vejo muito cristão que fez sinal de arminha, que se diz cristão, evangélicos, que na verdade são bolsonaristas, na verdade são bolsominhos e fascistas, mas que ainda não se tocaram disso. Eles não conseguem desviar o olhar do Deus do Velho Testamento e do Jesus do Novo Testamento, eles não fazem a separação. Eles acham que as práticas do Velho Testamento, todas as práticas, como invade Jerusalém, mate crianças, velhos e adultos, essa prática tem que voltar. Mas eles esquecem que Cristo Jesus, quando veio nesta terra, ele deixou um novo testamento, um novo mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros. Só que eles não se ligam para isso, eles se ligam naquela parte que diz, vai, invade e destrói. Aí ele se liga muito, como Marco Feliciano, por exemplo, que é um representante evangélico exclusivo do bolsonarismo e diz assim, é Sodoma e Gomorra. Então na visão dele, Sodoma e Gomorra é um exemplo a ser seguido hoje. Ou seja, se a cidade peca, se a cidade tem diversidade, se a cidade tem gays, então você tem que descer fogo e enxofre do céu para queimar. Então é muito complicado você conversar com um bolsoninho, é muito complicado porque ele não quer conversar, ele não quer mudar de ideia, ele não quer compreender. Sabe quando a pessoa decide não te entender? Por exemplo, quando eu quero saber alguma coisa, eu quero estudar isso, eu tenho que querer primeiro. Mas se a pessoa não quer, fica difícil mudar qualquer tipo de atitude se a pessoa não quer. Se você tem um bolsoninho em casa, você já tentou conversar com ele sobre outras visões? Você vê que normalmente o bolsoninho, quando ele gosta de ti, ele não quer nem discutir contigo, ele diz, não vem com essa conversa não. Ele já sabe te excluir. Porque ele não quer te ouvir, que ele não quer ficar com raiva de ti, sabendo que a tua ideia vai ofendê-lo. Então as ideias de afetividade, ideia de amor, ideia de compaixão, não é legal para ele. Isso fere. Então ele tira de dentro dele algo diferente. Gente, eu já tive discussões, eu não tenho, como já falei para vocês, não tenho discussão com ninguém que seja fora da minha família. Eu acho que a gente tem que evitar discutir com gente que a gente não conhece. A gente não sabe. Aliás, dentro de casa a gente já tem coisas assim estranhas de homem que mata a mulher, mulher que mata o homem, enfim. Filho que mata pai. por causa de discussão política. Então você tem que se distanciar disso. Principalmente fora. Eu tive algumas discussões dentro de casa, logo no início das eleições, com três pessoas. E essas três pessoas que se mostravam muito avessas a qualquer tipo de pensamento diferente e acreditavam rapidamente em qualquer fake news. Então, para você ter uma ideia, normalmente o bolsonarista, o bolsominho, ele está muito apto, ele é propenso a acreditar em fake news, principalmente se essa fake news ela ferir o Jean Wyllys da vida, se ela ferir o Clayton Greenwald, se ela fere o Canal Critica Brasil, se ela vem falando mal de qualquer personalidade que se põe contra o bolsonarismo. Então não é que ele vá compartilhar alguma coisa falsa, não. Ele quer compartilhar aquilo porque ele sabe que aquilo vai ofender. Se, por exemplo, todo bolsominho odeia o Lula. Então se ele vê uma notícia, ah, o filho do Lula é o dono da, vamos supor, aluno da loja dos americanos, ele não quer saber se é a fonte, se é verdade ou se não. Ele não quer saber, ele quer saber se ofende. Ofender o lado que ele não gosta, ele vai compartilhar. Então é isso. A pesquisa feita na Inglaterra mostrou que as pessoas normalmente que tem esse perfil, elas compartilham exatamente porque sabem que vai ofender o lado que ela é contra. Então conversar com o bolsominho, você que tem um bolsominho em casa sabe que é difícil. O que você faz? Conversa de outra coisa, tenta ganhar ele de outra maneira, porque ele não entende o que você está falando. Ele se posicionou de tal maneira que é muito difícil você chegar a ele. E se você chegar a ele, você tem que chegar por um outro lado, por um outro viés. Essas três pessoas, por exemplo, duas delas mudaram o pensamento. Hoje em dia não são mais bolsopinhos aqui em casa, aqui na minha família, não é em casa, não é minha família. Aqui em casa eu tenho três pessoas apenas e graças a Deus nenhum de nós é fascista e a gente discute abertamente. Então você vê o caso dessas duas pessoas da minha família que mudaram o comportamento, mas foi por mostrar alguns fatos, sabe? Mas sem dizer que ela está errada. Nunca diga a um bolsominho que está errado. Aliás, você não tem que falar isso para ninguém. Numa discussão, nunca diga que você está errado, que você é burro, que você é isso e aquilo. Você impede a pessoa de conversar contigo. Hoje em dia, o bolsominho não é que ele seja burro, incapaz de compreender. Ele se colocou num estado de inércia intelectual, porque ele quer ideia pronta. Se a ideia for pronta, ele pega, ele não tem uma ideia própria, ele não gosta de investigar, ele não vai saber. O bolsominho não procura saber se o filho do Lula roubou ou não. Ele procura só notícia que corrobore com aquilo que ele acredita. Ele vai dizer assim, empresas que o filho do Lula roubou, ele não vai procurar. A polícia investigou. O filho do Lula roubou, ele não vai fazer isso. Ele vai só ter respostas para aquilo que ele quer. É como muita religião. E amanhã a gente vai falar uma pergunta que chegou para mim, muito pessoal, mas que eu quero responder amanhã. Mas enfim, é ter cuidado para não tocar em assuntos delicados. Se você tem um bolsominho dentro de casa, tome muito cuidado para não fazer que a coisa fique pior. Porque é tipo aquele adolescente que ele é irritado, que ele se irrita por qualquer coisa, se manda ele fazer, ele detesta, ele não quer fazer, ele não quer. E quanto mais você pressiona, mais puta vida ele fica. O bolsominho é a mesma coisa. Tente implantar no bolsominho a ideia que você é uma pessoa diferente. Que você é uma pessoa do bem. E que você sendo uma pessoa do bem, você é contra a corrupção. Você é contra as coisas. Porque normalmente parece que uma parte do bolsominho e grande parte dela são pessoas picaretas também, pessoas que não têm aquele compromisso ético. São aquele tipo que quer estacionar aonde puder. Eles querem dar patada em quem quiser. Eles querem ocupar a vaga do deficiente. Vocês viram o que o velho da van fez? Ou seja, ele não é, ele não é, eu diria, sabe, receptivo à ideia de humanidade. Ele acha que tudo tem que ser na pancada, na porrada e na coisa. Ele é contra cotas raciais, ele é contra a Bolsa Família, porque vai ajudar pobre, porque vai se tornar pobre vagabundo. Ele não vê o lado, sabe, total. Então fica muito difícil conversar. Agora, não toque nesse assunto. Conversar com o bolsominho, você está conversando com o tolo. Veja, a diferença entre o burro e o tolo, ela é meio tênue, mas o burro é aquela pessoa incapaz de conversar contigo sempre, ela é incapaz de mudar de ideia. O tolo é aquela pessoa que acredita que é inteligente e não é. Porque tem muitos bolsominhos, milhares deles, aliás, a maioria deles acredita que sabe coisas mais do que você. Então tome muito cuidado, ore, sabe, tome um chá, um chá de camomila. Se puder, alguém que tem outro tipo de mandiga de simpatia, né? Então um banho de sal grosso. Enfim, gente, é preciso ter muito cuidado. Mas principalmente não brigue, não discuta com o bolsominho aí, porque a questão é séria. Tem muita gente que morre, porque discute com esse tipo de gente. São pessoas que estão preparadas, lembram disso, nem tu, não é as pessoas que votaram no Bolsonaro. É uma parte daqueles que escolheram ter o Bolsonaro como um líder, um ícone, um Jesus. Porque tudo que o Bolsonaro fala é contra o que Jesus diz. Mesmo assim, eles o seguem. Então, eles colocaram o Bolsonaro acima de Cristo. Espero ter ajudado vocês e inteligência. Discutir com o tolo é perda de tempo. Um abraço para vocês. A gente volta às 21h15 com mais informações. Tchau, pessoal.